Olá amigos, é quinta-feira, começa agora mais inédito o programa iAmigos aqui na internet. Eu sou Ricardo Niem, idealizador do projeto iAmigos pelo audiovisual e apresentador do programa iAmigos na internet, que você pode nos acompanhar através do nosso portal www.iamigos.com.br Também pode se inscrever lá no nosso canal de vídeos no www.youtube.com barra programa iAmigos e também pode assistir no nosso blog programa iAmigos.blogspot.com.br Também pode acompanhar através das redes sociais, a nossa nova página no Facebook é o www.facebook.com barra iAmigos Também pode seguir a gente lá no Twitter no arroba programa iAmigos e se quiser pode escrever uma mensagem para o nosso e-mail contato arroba iAmigos.com.br É quinta-feira e como você já sabe, o programa iAmigos traz aqui na abertura, falando um pouco aí de cinema, com os filmes que estreiam aí nas salas de cinema aqui na região de abrangência do programa iAmigos. A seguir, vamos trazer as atrações culturais desta quinta-feira com a nossa agenda cultural. Tem homenagem aí aos aniversariantes desta quinta-feira com a nossa coluna de rede social. E para finalizar, vamos trazer aí os resultados dos próximos jogos com a nossa coluna de esportes. Preparados? Então vou rodar a nossa nova vinheta de abertura e daqui um minuto e meio voltamos em definitivo com o programa iAmigos na internet. E aí, está no trânsito? Está na academia? Está em um lugar que você não pode estar ali observando o seu computador, o seu smartphone? Não tem problema. Agora você pode também ouvir o programa iAmigos. Convido você então a também escutar o nosso programa Rádio e Amigos no nosso portal na internet www.iamigos.com.br Clique lá em Rádio e Amigos e escolha o programa que você quer ouvir. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos Clique lá em Rádio e Amigos 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 e Amigos. Estamos de volta em definitivo com o nosso programa iAmigos na internet. E para abrir o programa desta quinta-feira, nada melhor do que falar dos filmes que estreiam nas salas de cinema, na região metropolitana de Campinas, na aglomeração urbana de Piracicaba e nas micro-regiões de Amparo, Mojiguassu e de São João da Boa Vista com o nosso cinema. Cinema Estreias O peixinho azul com problemas de memória, Dory vive alegremente nos recifes com Nemo e Marlin, quando repentinamente se lembra de que tem uma família na Califórnia. Querendo reencontrar seus pais, Dory convence Marlin e Nemo a embarcar em uma aventura que vai mudar suas vidas, cruzando o oceano em direção ao prestigioso Instituto da Vida Marinha na Califórnia, um centro de reabilitação cheia de aquários. Em uma tentativa de encontrar sua mãe e seu pai, Dory descobre a verdade sobre seu passado e conta com a ajuda de três dos residentes mais intrigantes do local, Hank, um polvo briguento, Bailey, uma baleia branca incapaz de usar sua ecolocalização e Destiny, um tubarão-baleia que é míope. Estreias Dois amigos, o diretor Miguel e o ator Rodrigo, recebem o grande prêmio do júri num badalado Festival Internacional de Cinema. Depois de beberem de mais, Rodrigo assina um contrato para participar do próximo filme do cineasta. Miguel desaparece e ressurge dez anos depois com uma proposta de fazer um longa delirante. Rodrigo já é famoso e desconfia da sanidade do diretor. Para piorar, percebe que para honrar o contrato, será obrigado a fazer um filme que pode destruir não apenas sua carreira, mas acabar com a sua vida. O que é isso? Eu voltei. Miguel? O que é que está? Ele voltou, minha gente! Eu fui abduzido e sequestrado pela população alienígena do centro da Terra. O que você está falando? Estou falando do nosso próximo filme. Os outros filmes que estão em cartaznas. Salas de Cinema. Você confere no nosso portal na internet www.iamigos.com.br Agora no programa Ai Amigos, dando continuidade às atrações culturais desta quinta-feira na região metropolitana de Campinas, na aglomeração urbana de Piracicaba e nas micro-regiões de Amparo, Mojiguassu e de São João da Boa Vista com a nossa Agenda Cultural. Agenda Cultural O fenômeno da internet, o Whindersson Nunes apresenta o seu espetáculo Mar Menino em duas sessões no Teatro do Engenho Central em Piracicaba, nesta sexta-feira às seis e meia da noite, com a entrada de danças circulares com o grupo Mauaca no ginásio do Sesc Piracicaba, nesta sexta-feira às sete e meia da noite, com a entrada gratuita, classificação 14 anos. O espetáculo de circo Impossível Alerta Contém Mágica, com o grupo Fundo Falso, no Teatro do Sesc Campinas, nesta sexta-feira às oito horas da noite, com classificação livre. O musical Simplesmente Elis, em homenagem a uma das maiores intérpretes da MPB, com a artista Didi Gomes, no Teatro Municipal de Paulínia, nesta sexta-feira às nove horas da noite, classificação livre. Em comemoração ao Dia Internacional do Reggae, o cantor Ventania e a banda Hippie apresentam o show Só para Loucos, no Vila Zux, em Santa Bárbara do Oeste, nesta sexta-feira às dez horas da noite, classificação 18 anos. Veja as outras atrações culturais no nosso portal na internet, www.iamigos.com.br Agora no programa Ai Amigos, vamos abrir espaço para os resultados e os próximos jogos, com a nossa coluna de esportes. NIMI, assessoria contábil fiscal, oferece esportes. Futebol, brasileirão série A. Viu, maravilha, com o Brasil pra gente ver. Resultados de ontem da décima segunda rodada, o Vitória da Bahia venceu o Esporte Recife por 3 a 2. O Flamengo fez o placar mínimo e diante do Internacional. O Grêmio venceu o Santos por 3 a 2 em sua arena. O Curitiba, no Couto Pereira, venceu o Atlético Paranaense pelo placar mínimo. Em Chapecó, a Chapecoense venceu o Cruzeiro por 3 a 2. No Morumbi, o São Paulo venceu o Fluminense por 2 a 1. E no Estádio Independência, o América Mineiro perdeu mais uma, agora para o Corinthians por 2 a 0. A rodada segue hoje, às sete e meia da noite, com Palmeiras e Figueirense. Tem Santa Cruz e Ponte Preta. E às nove horas da noite, tem Atlético Mineiro e Botafogo Carioca. Esportes foi um oferecimento de NIMI, assessoria contábil e fiscal. Agora no programa, aí amigos, chegou aquele momento tão aguardado pelos nossos amigos e os nossos amigos dos aplicativos sociais. A homenagem aos aniversariantes desta quinta-feira com a nossa coluna de Rede Social. Rede Social Os aniversariantes desta quinta-feira, 30 de junho de 2016. Os parabéns do programa, aí amigos, vai para todos da pastelaria do Chico da cidade de Americana. E ontem, esquecemos aí de dar os parabéns à nossa amiga Tatiane Guimarães, da cidade de Piracicaba, que eu conheço desde os tempos de CLQ Colégio. E se você faz aniversário nesta quinta-feira, receba aí também do programa, aí amigos, o desejo de feliz aniversário. Compartilhe também com seus amigos, com a sua família e muitas felicidades. Os outros aniversariantes da semana você confere no nosso portal na internet www.iamigos.com.br O programa, aí amigos, desta quinta-feira está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, sua paciência e o seu carinho com o nosso programa. E quero também desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima quinta-feira. E conto com todos vocês amanhã com mais um inédito programa Ai Amigos na internet. É quinta-feira, pré-sexta-feira e é vida que segue. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você quer assistir de novo ou perdeu algum dos programas? Assista o nosso programa Ai Amigos no I Amigos Play No www.iamigos.com.br Clique lá em Amigos Play e assista de novo aí Prestigie o nosso programa Ai Amigos na internet E aí E aí E aí